Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje estamos aqui com a nossa ranked mano, em busca daquela, daquele mestre maroto E vamo que vamo galera, vamo mais uma partidinha aqui ó, na solo Porque eu não tenho minha equipe, não tenho meus duo, minha duplinha, não tenho nada Então é solo pra cima deles E vamo que vamo mano, vamo ver como a gente se sai aqui E sorte pra nós, ainda estamos no platininha Mas vamo desistir não, vamo desistir não Vamo continuar aí na nossa, na nossa busca aí pelo Deixa eu aumentar um pouco isso aqui, boa Na nossa busca aí pelo, pelo, pelo menos o diamante né mano Pelo menos, pelo menos o diamante é Vamo mostrar que nós é bravo, assim ó Aqui os caras já veem nó e já falam, vixi esse cara é perigoso, tem que tomar cuidado Aí os caras já ficam em choque Ó, pode ver que ninguém tá prestando atenção em nó Ai meu Deus do céu Enfim né mano, só quero que o jogo carregue aí, vamo que vamo Tem arma nova agora, eu não vi a arma nova ainda Então, bom, se a gente ter sorte a gente já acha ela aí nessa partida também É a XM8, MX8, sei lá, é alguma coisa assim Beleza, vamo que vamo mano Partiu pra nossa Bima E sim bora Deixa eu ver onde a gente tá vindo daqui da Da Factor, lá embaixo mano Caraca Beleza então Vamo pra nossa Bima né, linda Deixa eu ver o brilho aqui mano Que eu gosto de jogar no brilho no talo Porque, não, no talo também não né Só menos um pouquinho hein E vamo bora mano Nossa Bima já tá ali, já dá pra ver ela E já vou pular aqui mano Vou pular aqui que o nosso objetivo é chegar naquela casinha que eu adoro Certo? E vamo que vamo Cachorro, não começa a latir agora não cachorro, pelo amor de Deus Não, não, não cachorro, não cachorro Cachorro do caraca Não, cachorro Não tem nada aí pra você ficar latindo meu irmão Mas mora no mato velho Não tem nada não filho Tá vendo o que aí, o chupacabro, o curupira Beleza, vamo bora Beleza Por instante eu achei que era o colite 3 meu irmão Ah não Arma nova aqui galera Bom, já achei a arma nova Esse cara tá metendo bala aqui já, não sei nem onde é Bom, eu não vou pegar a M4 que eu quero testar essa arma nova aqui mano Tô doido pra ver qual que é dessa arma Tá, ela já tem uma mira 2 mano, olha que da hora Tô cheio dos kits Beleza, ela não é uma arma tão rápida Né Como vocês puderam ver aí Mas ela dá pra arregaçar Tira bastante dano Como a M14 aí Como a M14 aí Ela já tem a mirinha 2 Tinha um maluco aqui embaixo também metendo bala Tá, eu não vou ficar andando assim não mano Eu vou jogar com essa arma aqui um pouco galera Vamos ver qual que é a dela Parece que ela tem silenciador, mas Não tem É o barulho dela mesmo Vou ficar com essa daqui porque Caso eu troque de arma eu tenho uma 4X ali mano Tá, eu não vou trocar de arma agora não Vou ficar com ela um pouquinho Vou curtir um pouco essa belezura aqui mano Já praticamente matamos um com ela né Porque ela tirou toda a vida do maluco Foi lá atrás, 12 nele Que tá assistindo a gente agora Vamos pegar munição de 12 aqui cara Que a gente vai precisar E vamos lá mano, deixa nos comentários aí mano Eu peço pra vocês deixarem nos comentários aí O que vocês acharam dessa arma Pra quem já jogou com ela Eu não joguei ainda, é a primeira vez Tô tendo a oportunidade agora De jogar com essa maravilha Parece que eu dei 2 tiros no cara ali Tirou 40 de dano Os tiros que eu dei no maluquinho Temos um loot aqui ó Meio perigoso Que não deve ter nada também Por ser Começo de partida Tem uma 12 Bom, essa arma aqui galera Ela é bem interessante cara Ela não é uma arma que dispara de uma vez Como se fosse uma metralhadora né O cara aqui tava com a mesma arma que a gente Eu queria ver o nome dela mano Não dá pra ver o nome? Não dá né Eu vou dropar ela É a M Não, XM8 XM8 É essa arma cara Interessante a XM8 hein galera Interessante Bom, o cara deixou pra gente a mochila 3 Os caras se esconde muito aqui na ranked né mano Os caras se esconde demais Vai fechar na gente aqui então A primeira safe tá de boa Vamos continuar aqui Eu tô com o coletinho nível 1 mano Preciso achar um coletinho melhor Pelo menos o nível 2 né mano Aqui já limparam aqui ó Não tem mais nada aqui Lembrem de comentar aí mano O que vocês acham dessa arma Eu gostei Não vou falar que eu achei ruim Das armas com Que já vem com mira Eu acho que eu prefiro ela Do que a VS Vou deixar a granada normal ali Porque eu curto mais jogar Com a granada normal galera Vai cair um drop longe Eu não vou atrás dele Ele caiu muito longe Que eu vou lá pra pochinoque né O nosso amigo foi embora Ele sabia que a gente ia descer bala nele Ok, muito obrigado Vou pegar o cogumelinho aqui Nível 1 mas tá bom Já ajuda Vamos no drone aqui galera Pra que a gente consiga alcançar o drone Tá, tem um maluco aqui em cima Na rua Não tem mais Não tem mais Tá de boa Temos as munições que precisamos Esse cara foi meio burrinho Era bem óbvio que a gente tava Atrás do negócio ali Kit também eu tô bem Kit também eu tô bem De kit galera Eu não preciso de Mais kit que isso Eu não vou subir mano Porque é o seguinte Se a safe Bom, eu tô com medo de subir A safe fechar muito lá pra baixo Depois eu tenho que descer tudo de novo Então Eu vou meio que correr por aqui assim ó Perto de umas árvores Pra eu ter um cover né Lembrando aqui que eu tô treinando também galera Tô meio que dando mais atenção no que eu faço Tá, aquele drop eu vou galera Naquele drop ali eu vou galera Eu gostei bastante dessa arma cara Eu gostei bastante mano Ó lá Eu gostei bastante dessa arma Tipo Pode ser uma das minhas favoritas Gostei Queria só ver Aqui o loot do nosso amiguinho Estava de M4 Que eram as granadas Bom, acho que eu não preciso de loot mais galera Até que tô bem de loot Porém eu acho que eu tô muito exposto Correndo dessa maneira Vai chegar uma grosa aqui Eu vou agradecer Agradeço Bom, tem um maluco lá embaixo Vocês podem ver no mapa ali ó Onde ele está Eu vou subir aqui Ele tá atirando em mim A panela protege bem Como vocês puderam ver aí Eu não vou atrás Eu não vou atrás porque eu não tenho nenhuma proteção Se eu for descer aqui Ou eu poderia usar a granada de gel Né Tá, consegui matar um Levei mais um comigo galera Levei mais um Você fica meio esperto aqui né velho Como eu atirei os caras sabem que eu tô aqui agora Mano, eu não vou olhar aquele cara aí galera Porque eu estou bem de loot Você tem que pôr isso na cabeça É uma coisa que eu tô pôr na minha cabeça Se eu tô bem de loot Eu não preciso ver outro Né Eu tô tirando um cara sem mira Agora que eu lembrei Eu tenho uma 4X na bolsa Beleza Ele tá ali ó A gente vai colocar aquela 4X agora Ótimo Ótimo Tudo bem Tem outro lá em cima E um carro Abaixa Tem outro lá pra cima Deixa eu ver no mapa Tá, ele correu Ele sumiu daqui da nossa visão Então por enquanto tá de boa Tô com a vida cheia Não sei se ele tá lá em cima Deixa eu ver Tá, eu tô meio que com medo De pegar aquele maluco Mas eu já vou tentar dar safe galera É lógico que eu já vou dar safe Bom, tá de boa por enquanto De dorzinha na mão é óbvio Não tô safe cara Não tô safe aqui Eu vou tentar pular pro outro lá da frente Aqui eu tô safe Não falta muitos mano Tá, tá, caiu um drop aqui por perto Tem um maluco do outro lado ali Com certeza Com certeza Certeza que tem um maluco ali Também vou ficar de olho Que pode ter um cara lá em cima E eu acho que tem Por enquanto não avistei ainda Ali foi o cara que eu matei também Ó, mataram alguém E não fui por aqui cara Porque se não tinha ficado vermelho o mapa Um drop lá embaixo Tá, beleza galera Tô meio que camper aqui Mas porque faltam uns caras E eu não faço a mínima ideia De onde eles estejam Tá, agora é o seguinte Não sei se eu faço a merda De tentar ir pra lá E eu vou fazer Vou fazer sim mano Não entendi porque ele não morreu Eu sabia que ele tinha alguém ali Mas é isso galera Tá bom Ranked é outras ideias Eu atirei Você viu que eu atirei duas granadas lá em cima A terceira A minha intenção Era ter atirado embaixo Tá A ideia era o que? Ele já ia descer A minha intenção era que ele pulasse lá de cima E já caísse na granada Entendeu? Essa foi a minha intenção Porém eu não consegui abaixar a câmera Rápido o suficiente E joguei e bateu lá em cima E voltou Mas de boa galera Tá aí Nosso vídeo Espero que a gente consiga subir aí Pelo menos Tá bom Subimos aí pra platina 2 Não ficamos em primeiro dessa vez Tá bom Também nem todas em primeiro Mas é isso galera Vamos continuar em busca O nosso mestre aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau